O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do cavalo que está em Lófra, que pertencia a Joás, o Beresita, e Gideão, seu filho, estavam alhando o trigo no Lagá para salvar os Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Pode tomar o nome de Jesus. Aleluia, nós estamos com um tema aqui de campanha muito forte, que é baseado na mulher, do flor e sangue, tocamos no manto, louvado seja Deus, mas a Bíblia toda ela se completa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não voltará vazia antes de falar aquilo que lhe abraça. Mas a primórdia aqui, irmãos, nós precisamos entender, né? O pastor falou uma coisa muito séria e às vezes nós não temos consciência e precisamos conscientizar as pessoas. O que é o curto, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é o curto. E ele leu aqui um texto na palavra tradutória, dizendo em Romanos 12, sobre o culto racional. Então todos nós precisamos de isso entender. Que para Deus derramar fogo, Deus derramar unção, para a coisa aquecer, não depende só do pregador, muito menos do instrumentista, do dirigente da igreja, do pastor da igreja. Não, depende de cada um de nós entendermos que eu preciso prestar a Deus o meu culto. Você sabe, o original dessa palavra, culto, no grego, no latim, significa queimar o interno no altar. E tem gente que não tem consciência e acha que vir para a igreja é passear no shopping. Tem gente que não tem consciência, tem um corinho de diesel, é que daqui a pouco eu vou cantar um corinho para você ver se você dá uma jornada aí, né? Aqui não é lugar para passear, esse lugar é santo, é lugar de adorar. Aqui não é chove, sente, é pra sua diversão. Esse lugar é casa santa, é casa de oração. Depois, deixa eu falar um pouquinho aqui. Culto, deixa eu falar de coisa rápida aqui. Queimar por inteiro no altar. Diga para o seu irmão, entenda uma coisa. Ou você vem para a igreja, para se doar por inteiro, para queimar no altar. Ou você não vem. Porque tira a atenção de quem quer queimar. Tira a atenção de quem quer dar glória. Tira a atenção de quem quer dar lugar para o crendão. E a dita não é outro lugar. Se não é casa de adoração. Escute uma coisa, escute uma coisa. Deus levanta pregador, Deus levanta ministério, Deus levanta pastor, Deus levanta circo de oração, Deus levanta bolsidade, Deus levanta ministra, Deus levanta pedido de louvor, Deus levanta bolsidade, Deus levanta ministério, mas na Bíblia. A única coisa que Deus procura são os verdadeiros a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perdendo a consciência. Olha, apresentar-lhes a Deus com o vosso mundo racional, com os vossos corpos, com o sacrifício vivo. Não vem esse negócio, ai eu estou cansado, eu estou cansado também. Eu trabalho, trabalhei a noite toda, trabalho no particular também. Aleluia, tenho meus compromissos. Mas toda vez, não existe culto ruim. Existe gente que não sabe cultuar. A igreja pode ter duas mil pessoas, ninguém pode ter duas pessoas. Mas quando você sai de casa entendendo o que é cultuar Deus, não existe culto ruim. O culto pode estar vazio, mas você está cheio. A igreja pode estar vazio, mas você está cheio. Porque você entende o que é cultuar. Escute aqui, todo ser humano tem a obrigação de emprestar o seu culto a Deus. Né? Se você encontrar alguém que sai do culto de Jesus hoje, que eu gostei do culto lógico, você não cultuou. Quando você aprender a cultuar a Deus, aí você vai gostar. Porque desde quando eu aceitei Jesus, vai fazer 16 anos. Toda vez que eu vou na casa de Deus, eu não volto vazio, eu volto cheio, eu volto cheio. Sabe por quê? Porque eu não vou lá pra participar do mundo. Eu vou lá cultuar, eu vou lá adorar, eu vou lá aceita. Deixa eu ver se tem alguém aqui que saiu de casa hoje com a intenção de adorar. Eu, Tobi, calava raios. Oi, irmão, não sei se eu vou conseguir pregar aqui não, porque o meu amor está forte. Tobi, né? Aí tem gente, tem gente que fala assim, rapaz, qual Deus conhece o meu coração? Conhece, é claro, Salmo 139, versículo 1 e 1, Deus te conhece de sombra, provérbio 16, versículo 1. Aleluia, os planos sujeis aqui do teu coração, mas a resposta me enganou com o Senhor. Sábado 37, versículo 4, tendo aí com o Senhor e Ele te considerar o desejo de estar dentro do teu coração. São nós que Ele conhece, mas Paulo escreve que é Salmo 16 dizendo, Deus te quer de corpo, Deus te quer de alma e Deus te quer de espírito, ou seja, tem que estar tudo junto. Paulo diz, a carne pode estar cansada, mas o espírito está fortificado. É o que eu sei que você não quer. Tem que teimar, irmão. Eita! Nós estamos vivendo, é uma geração complicada. Eu vejo, nos nossos dias, três gerações, eu vejo o Abraão indo com Isaac, com Moriá. Abraão coloca Isaac em cima do altar. E nem todo mundo que está em cima do altar, significa que está amarrado. Porque o texto diz o seguinte, Abraão coloca Isaac no altar e amarrado. Porque a primeira geração que eu vejo, por aí, é uma geração que até está no altar, mas está solta. Eu estou sentindo, eu estou sentindo que vai pegar. Sabe essa geração que quer cantar, quer pregar, quer fazer a obra de Deus? Está até em cima do altar, mas Deus está lá de cima dizendo, não tem pastor, não tem igreja. Está de qualquer jeito, não é sumiço, não gosta de obedecer. Geração solta, Deus não quer. Mas graças a Deus, que ainda tem uma geração que está amarrada. Aí alguém fala que você, não vai, não vai, não vai. O pastor me liberou, está amarrado, eu estou amarrado mesmo. É melhor estar amarrado no altar do que está andando por aí solto. Deixa eu ficar amarrado, porque Deus tem compromisso, não tem andar amarrado. Eu estou aceita. Eita, deixa eu ver quem está amarrado, deixa eu ver. Vem baixinho. Abraão olha para Isaac. Olha para os seus gostos. Isso é território. Abraão olha para os meus gostos e fala assim, fica aqui e vigiai. Vigiai. Porque tem gente que nasceu para ser fravelinha. Não, você não pegou. Tem gente que nasceu para ser fravelinha. Eu já vigiei carro. E quando eu era no retinho, eu estava na praça vigiando carro, eu falava, tio, deixa eu vigiar. Ele falava, beleza, fravelinha. Passa o olho aí. Tem gente que vem para a igreja. Eu vou lá ver como é que vai ser mais um elo da campanha tocando no mano. Eu vou lá ver quem vai cantar. Não, eu vou lá ver se esse tal de pastor gesto. Eu já ouvi o nome dele, mas nunca vi ele pregar. Eu vou lá ver como é que vai cantar. Se tu vem ver quem vai pregar. Você está no berro. Abraão olha o outro e diz que cai aqui vigiando. Porque é o meu filho. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Esse é o meu filho. É o meu filho aqui mesmo. Ali meu filho, isso tem três. Mas eu não entendi. Que chegou no mundo até agora, não deu minha rajadinha. Mas quando esse pão é doido, esse pão é madocão, raja. Esse pão é só para ter isso. E para ter isso. Esse pula-pula, essa gritaria, fica geladão aí. Aleluia. Proverbo de Salomão. Proverbo de Salomão. Salomão vai dizer o seguinte. Eu não faço parte da congregação dos mortos. Está na Bíblia? Se você ler Bíblia, vai ler. Está escrito lá. Congregação dos mortos. Tem muita gente que está na igreja. Mas, tá bom. Mas, tá bom. Mas, tá bom. Reúne no grupo de não bosta de tarrajada. Reúne no grupo de não bosta de machado. Reúne no grupo da paradigia espiritual. Reúne no grupo de não bosta de tarrajada. Reúne no grupo de não bosta de tarrajada. Reúne no grupo de não bosta de tarrajada. Mais triste, irmão. Tem gente já me parou. Falou, passou a ser doidão. Mas, você acha que eu sou doido? Vai pesquisar Deus. Deus é mais doido que eu. Só no doido Para investir no doido Travigante O usuário manda para o usuário Polícia anda para a polícia Bandido anda para o bandido Doido anda para o doido Tá na Bíblia? Tá Primeiro Coríntios, capítulo 1 Versículo 26 Porque a sabedoria Humana É loucura diante de Deus E a loucura De Deus A loucura de Deus A loucura de Deus É o mais Sabedoria, sabedoria Versículo 27 Pois Deus escolheu As coisas loucas Ai meu Deus As pessoas O mundo não entende Opa, esses caras É a doido O mundo Tá tudo na igreja Ótimo Ótimo É o doido É só Bato doido É só A gente que não prestava Mas escute isso aqui A terceira geração Eu vou reduzir rapidinho Calma aí A terceira geração É a geração de Tadada E o ruim da coisa é essa geração Geração de Tadada Você quer ver uma coisa? Israel, Ananias e Asarias Sadrach, Meshach e Biddeu Diz a Bíblia Que é israelitas Mas foram pegos Se levar cativo A Babilônia Interessante a coisa É que foram pegos de pé Foram levados de pé A Bíblia diz que Ataram as suas mãos E os seus pés De pé Lançaram eles Dentro da formada de pé Permaneceram na formada de pé Eles tinham essa coisa doida E saíram da formada de pé Mas olha aqui Eles estavam na Babilônia Não eram da Babilônia E as tortas Que vai atar as mãos e os pés É da Babilônia E eu vejo um quarto homem Querendo entrar na formada Mas quando ele olha Tem alguém que tá atado E ele tá olhando pra alguém que tá atado E tá dizendo Não tenho compromisso Não posso passear Não posso me envolver Com quem anda atado com essa Babilônia Sabe por que? Muita gente consegue dar o terra Sabe por que? Muita gente consegue dar o rodopio Tem gente que não sente nem mais o pio do corpo ainda É porque tá atadinho pra Babilônia Quer cantar? Mas tá atado pra Babilônia Quer pregar? Mas tá atado pra Babilônia Mas o texto diz Que o quarto homem só entrou na formada Depois que as cordas se queimaram Você não pega na mão desse crente Diga pra ele Enquanto as cordas não queimaram O quarto homem não vai passear por você Deixa queimar Eita, já vi gente Que tava a corda queimada E eles já tá passeando Abre a Babilônia Abre a Babilônia Abre a Babilônia Abre a Babilônia Pode começar Mas gente, você não pode viver a vida toda Dentro da igreja Diga Diga Essa pessoa que se abraçou Não pode viver a vida toda Dentro da igreja Sem dar glória Pode? Quer ver? A Babilônia diz Lucas Uma mulher Que vivia 18 anos Incurbada Com espírito de enfermidade 18 anos Satanás mantinha presa Só que sinagoga Sinagoga É nunca religioso Meu Deus Para os nossos filhos Sinagoga Representa a igreja Aí você para e analisa Quem é que tá 18 anos Dentro da igreja Que não tem lugar Eu não tenho 18 anos Já sou pastor presidente Que na Sérgio Você pede Deus Deu de lá Que vai fazer 10 anos Se não é pastor É obreiro Se não é obreira Diário Se não é diário É cooperador Se não é Da parte de obreiro Instrumentista Não é do instrumento É da mocidade Se não é da mocidade É do cinturação Alguma coisa já faz Tá na parte de intercessão Da igreja Mas o texto diz Que Jesus chamou Aquela mulher pra si Porque 18 anos Ela tá na igreja Mas vai empurrar É essa dica Deus O texto diz Estava empurrado A palavra empurrada O original significa torta Jesus impõe as mãos O texto diz Inquiretou E o texto vai dizer Que glorificava Deus Não entendi nada Mas não vou te explicar Pra ficar mais claro Sabe por que Tem muita gente Que não abre a boca Pra não glória É porque vive Uma vida torta E quem vive Uma vida torta Não consegue glorificar É a razão Mas quando Irmã Ficou 18 anos Não deu glória Porque tava torta Mas quando Jesus Indiretou Já saiu glorificando Terra Calamate Onde vai cantar 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 Eu tô sentindo Tentadinho Eu tô sentindo Tentadinho Eu tô sentindo Tentadinho Ter vida A vida renta Na precessão De Deus Não preciso Pregador Pedir lá na cor Eu tô sentindo Eu tô sentindo Pregador Pedir pra levantar Não Ter vida Uma vida renta Já vem de casa Dorificando Já vem de casa Adorando Eita Vai lá 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 Gimiel Gimiel Gideão Sete anos Opressão de Midianita Gideão estava no lagarto Parece que não tem nada a ver Mas doze anos Fluto de sangue O problema da tela É doze anos O problema de Gideão Sete anos E quem é que não tem problema? Levanta a mão É, Gideão Aleluia Não sei qual é Quanto tempo você tem problema Mas se você vai entender Gideão está no lagarto Lagarto Traduzido Significa Um buraco Entulhado por pedras Gideão está no buraco Mas o buraco Gideão É um buraco diferenciado Você não pegou Tem alguém que olha Pra sua vida E diz Está no buraco Mas se o buraco É entulhado por pedras Na Bíblia a pedra Tipifica Cristo Ele é a pedra de esquina A pedra do pular A pedra dos edificadores A rocha Sabe o que eu vejo? Gideão está no buraco Mas está protegido por Deus Aleluia Você não entendeu O bíblia está dizendo Está no buraco O fofoqueiro está dizendo Está no buraco Aleluia O bíblia está dizendo Está no buraco Mas Deus está dizendo Está no sábado 91 Aquele que habita No escolarismo Altíssimo Assumbre do Alipotente Descansará Versículo 7 E o cairão Do teu lado Desce viva A tua direita Mas tu não serás A divina Então te protege Mas aí O texto diz Que o anjo do Senhor Se assentou debaixo Do carvalho de ófara Que pertencia A Joás E o interessante Que essa manifestação Na palavra de Deus Nós vamos encontrar diversas vezes Esse nome O anjo do Senhor Na forma teofânica É a pessoa bendita Do próprio Deus Manifestado Na roupa corpórea De anjo É Deus O Deus setor Debaixo do carvalho de ófara Gideão está dentro do buraco No lugar de pedra Há sete anos Aleluia Só que O anjo Do Senhor Fica observando Aleluia Gideão dentro do buraco E lindo da história é De Gideão está no buraco Mas não está morto Gideão está no buraco Mas não está morto O texto diz Que Gideão está valendo O trigo no tagado Está difícil Mas eu vou continuar Gideão está no buraco Essa fogo não vai me parar Essa galô Não vai me pagar Essa inveja Não vai me pagar Essa metrada Não vai me pagar Essa pedrada Não vai me pagar O profeta leva a ti hoje, o presbito da igreja Jeremias, verso 19 E pedejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou o tio, diz o Senhor Vá, se livrar Vá, se livrar Viva assim De dar um buraco Aí imagina Segura, depois eu vou dar um folhinho, vou esquentar ele Aí imagina de dar um buraco e assim Me conhece Sabe tudo o que eu preciso Antes mesmo de me amar Eu sou o amor O que eu posso imaginar Eu sou a Deus, o que eu sei Que é lá Deus está de olho Deus está de olho Eu acredito Eu acredito Eu confio Eu vou correr da o pé Eu vou vencer Eu vou tocar o bando Eu vou tocar o bando Eu vou vencer a merda Eu vou falar Eu vou interaction Eu vou tocar o bando Eu só vejo Eu vou deixar Eu vou deixar Se a gente entendesse, às vezes alguma senhora, tá na Bíblia. Quando você canta, Deus não me canta. Você me entendeu? Quando você canta, Deus também canta. Pastor, você tá doido, tá não? Salmo 81, a introdução, a epílpide do texto, tá lá. As aves convocam o povo para adorar a Deus. Quando as aves convocam o povo para adorar a Deus. Aleluia, o povo tá louvando, o povo tá adorando. Versículo 1, até o versículo 9, Deus deixa o povo cantar. Imagina o criadão sentado lá, no seu trono de glória. Aleluia, os 24 anciões, adorando. Santo, 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 santo. Aí, quando o céu é o meu verso 10, Deus resolve adotar. Deus resolve adotar. E vai uma pra quem acha, porque tem gente aqui, que o diabo disse assim, vou cantar de galo lá na casa dela. Vou cantar de galo no casamento dela. Vou cantar de galo na vida daquele jovem, vou afocar ele nas drogas. Mas hoje o grandão já tá levantando lá de cima. E já tá dizendo assim, Ei, 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 quem dá a última palavra só é eu. Quem vai cantar na casa dela não é você. Quem vai cantar no casamento dela não é você. Quem vai cantar ainda? Quem vai cantar lá só é eu. Quem vai cantar lá só é eu. Se a lei que Deus canta, verso 10. Mas creia. Não é o salmista que vai falar. É Deus que vai verbalizar a fala. E vai dizer, Eu sou O Senhor teu Deus. Que te tirou da terra do Egito. Abre-me A tua boca. Porque hoje eu vou te encher. Irmão, Acabei de receber a informação de Deus até agora. Deus quer encher você hoje. Vai pra lá, pastor. Tem gente que vem pra culto e vai embora vazio por T.T. Tem gente que vem culto e segunda a segunda vai embora vazio por T.T. Porque a receita não é o pastor de Deus. A receita não foi o irmão de T.T.T. Que Deus deixou. Aleluia. Abra a boca. Abra a boca porque eu quero te encher. Abra a boca porque eu quero te encher. Abra a boca porque eu quero te encher. Você tá vazio. Abra a boca porque você não abre a boca. É verdade, Deus. E vai um alerta. Um alerta sério. Pra muita gente. Você sabia que na Bíblia tem um demônio muro? Demônio muro. Dom que já pegou muito crente. Tá na Bíblia. Lucas capítulo de 21, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Quando o Valéia de guarda armado em sua casa. Em segurança está tudo quanto tem. Sobrevive o outro. Não é armado do que ele. Era toda armadurinha que confiava. Reparte o discurso. Diz-se Jesus que não é comigo a mão pra mim. Quem comece a mão se espalha. Jesus estava expulsando. Tá lá escrito. De um homem que era mudo. Um demônio mudo que pedia dele. O homem voltou. Eu te amo. Fá, Deus te amo. Pera no nome desse crente aí. Se tiver múdia, já começa a profetizar. Vai sair hoje. Se tiver múdia, começa a profetizar. Vai sair hoje. A crente. Vai sair hoje. Porque Deus tem cheio. Deus tem cheio. Deus tem cheio. Deus tem cheio. Tu és um Deus que me vê no meu mundo Tu és um Deus que me vê no meu mundo Tu és um Deus que me vê no meu mundo Sabe o que é interessante? Chineão não vê o anjo, mas o anjo vê Chineão Tem hora que a gente acha que tá sozinho É bom que tem a palavra Tem que olhar pra esse acessório aqui no meio, a pilastra Tu és uma coluna, diz o Senhor Tu és um Deus que te vê Quando um homem não te vê Tem que olhar pra ele Parece que eu vejo Deus fazendo a sua vida hoje Dizendo esse meu assim, ó, ó, escute Você é minha filha que eu amo tanto E pra ti eu tenho pra mim Eu vou te abençoar, ó Tá longe de você pisar Eu agora sairei Você deseja E sempre estarei Precisando é só te chamar Eu vou te ajudar a passar E mesmo que as contas vêm te assomar E todos teus amigos te abandonar E quando não há Onde fazer Se não há essa vida pra você Até se pensar que você perdeu Tem um valor que pega Coração até doeu Olha só Gileão tá lá Malhando Trigo Diga comigo Malhando Diga comigo Malhando Malhando Gileão no lugar de malhar uva Tá malhando trigo Gileão no lugar de malhar uva Sabe, irmão A gente precisa aprender algumas coisas Tem hora de Deus tá te ensinando coisas E você não percebe É Já tá sendo por tanta coisa nessa vida Tem hora que eu olho Pra minha esposa e falo É vida Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui A produção de mãos me assustentou Porque as vezes, irmão Só Deus sabe o que cada um passa Gileão tava lá Só que Gileão tava lá É um trigo O interessante é que o buraco Não veio pra matar Gileão O buraco Não veio pra destruir Gileão Gileão fez do buraco O seu local de trabalho Deus tá te profissionalizando nessa área Nessa luta Deus tá te profissionalizando Deus tá te profissionalizando Nesse deserto Deus tá te profissionalizando Nessa cova Deus tá te profissionalizando Nesse vale Deus tá nele em tá Gileão vai fazer do buraco O local de trabalho O escritório dele O escritório dele O meu Deus Mas só que ele Balhava trigo Sabe o que é engraçado? A palavra trigo No original Significa mistar Parece até mistério Mistério é coisa que ninguém sabe Só que mistar quer dizer Dias Melhores Virão Amém Amém Se você não dá glória Disse tá bom negócio Mistar quer dizer Dias Melhores Virão Sabe que ele Gileão me ensina? Eu posso até estar no buraco Mas eu sei Que no lugar de malhar uva No lugar de malhar uva Uva Se fazia vinho E vinho representava alegria Gideon estava no buraco Não tinha alegria Mas tinha esperança Ele estava dizendo Dias melhores de novo Dias melhores de novo Dias melhores de novo E eu vim aqui profetizar Eu vim aqui falar pra onde De você que está nesse buraco Eu não sei A mulher do fundo de sangue Ficou doze anos no buraco Aleluia Aleluia Gideon ficou sete anos no buraco Mas de verdade Dias melhores de novo Mas se coloca pro pé Aí Aí a Bíblia diz De um anjo Que estava sentado Escute isso aqui ó Pra você entender E o anjo E o anjo que estava sentado Debaixo do carvalho de ofra Cansou de ver Cansou de olhar E o texto diz E saiu Debaixo do carvalho de ofra É como assim pastor É como se o senhor Tivesse pensado Por nada Diz a tia Senhor Aí tu nada Diz o texto E o anjo Lhe apareceu Ô Jesus E disse Vai nessa tua força Porque eu sou contigo Varão valoroso Vai nessa tua força Porque já tem anos Já tem meses Que o cantão Tá te olhando E dizendo Esse eu vou exaltar Eita Ah te vou Só Deus sabe Onde você passou Dentro do buraco Só Deus sabe A solidão Aleluia Onde já derrubou De certo nós Aleluia A tua tia Desesperou Água e água Uma coisa que se acaba De perder Ó E perdendo Quase sim As esperanças De Voltar Ter vontade De viver Mais um grande Onde são Mas existe alguém Aguardando Sua vida Ô Querido E preparando Um novo plano Levanta a mão da vida Preparo pra você Tem alguém Que se preocupa Cadê-me Com o nosso coração E faz tudo Para não Te ver Sofrer Tem de lembrar Se a tua vida Se a tua vida Não tem de lembrar Não tem de lembrar Pra finalizar Não tem de lembrar Se a tua vida Olha pra essa pessoa Do seu lado Você vai ser boca de Deus Pra ela É como se fosse O próprio Deus Olhando pra ela No buraco Me imagino O anjo olhando Pra Gideão E dizer Gideão Eu vou Te usar Te exaltar Todos Vão ver O teu milagre Acontecer E aí Eu imagino Um anjo olhando Dizendo Gideão Chegou o dia Cara O que é Senhor Chegou o dia Gideão Como assim Me explica Faz as malas Como assim Senhor Prepara Sua mala Eu te vi Nesse buraco Gideão E talvez Eu esteja dizendo Talvez você não entenda Tem gente aqui Que tá passando Um buraco sentimental Tem gente que tá aqui No buraco espiritual Tem gente que tá aqui No buraco financeiro Tem gente que tá Não sente Que buraco Se é na saúde Aleluia Mas hoje O Deus Todo-Poderoso Aleluia Ele veio nesse lugar E a ordem dele é hoje É para a sua mala Porque eu te vi No buraco Eu entrei No buraco Chegou o dia Que eu vou te tirar Desse buraco Aleluia Diga essa pessoa Tá preparado Pra sair desse buraco Interessante É que no buraco O telefone não toca No buraco Ninguém bate na porta A gente Pra dar um abraço Mas não é porque as pessoas Não querem não Às vezes a gente confunde Ah pastor Ou irmão Não é não É tratamento É Deus querendo um negócio Tete a tete Deus dizendo Quem quer ir no buraco Tirar você Não é ninguém É eu Meu Deus Eu tenho WhatsApp Não tenho Instagram Não É eu que vou entrar no buraco É eu que vou tirar você No buraco E se prepare Porque todos vão ver O milagre acontecer Na sua vida Deus tira a gente No buraco Gideão tava sozinho No buraco Não tinha ninguém No buraco Gideão Gideão sofreu sozinho No buraco Deus viu ele no buraco Tirou ele no buraco Aí depois que ele saiu Diz a Bíblia E era com Gideão Trinta e dois Mil Meu Deus Você pegou né Deus vai revolucionar A tua história Mas escuta aqui Os interesseiros Interesseiros de plantão Não vão permanecer Eita glória Porque volume Não se diz nada Deus não tá atrás De volume Deus tá atrás De qualidade Deus olhou Epa Quando ele tava no buraco Ninguém aparece Quando ele tá bem agora Tem trinta e dois mil Com ele Pera aí Vou resolver esse negócio Gideão Deus ficou bravo com ele É muito o povo Que tá com você Rapaz Vou fazer uns testes aí Pegou né Pegou né Vou fazer uns testes aí E você quer conhecer a amizade Na hora que Deus Começa a fazer os testes Eu vou entregar o negócio aqui Pra refinalizar E entrar nos corrigir A Bíblia diz que Noemi Aimeleque Saiu da terra de Belém Junto com ela Seus filhos Aí a Bíblia diz que Aimeleque morreu Depois de a obra Seus dois filhos Só ficou Noemi Desamparada Ofra E Ruth Não é verdade? A Bíblia diz que Depois de dez anos Veio uma notícia De Belém de Judá Dizendo que Deus Havia visitado O povo com pão Aí Noemi Olhou pras tuas Moro e disse Olha vou despedir vocês Porque Deus visitou O meu povo Então eu vou voltar Pra minhas terras E vocês Voltem Para casa de vocês A Bíblia diz Que na mesma hora Ofra Correu Abraçou-a Beijou-a E se foi Aleluia Aleluia Sabe como é o nosso mal? Tem muita gente Que está abraçando Está beijando Pega isso aí Mas na hora Que você mais precisa De ver as costas Nem todo mundo Que muito beijo E muito abraça Está junto com você Nessa vida É o meu Ofra Passou Beijou E disse Tchau Pastor Estamos juntos Porque deve é Pastor Estamos juntos Nessa obra Na hora de Deus Começar a colocar Os testes Aí o pastor Vai ver Se é Que está junto Mesmo Porque na hora Da mudança Todo mundo Da glória Todo mundo Que tinha Foto Meu pastor Uma bênção Mas na hora De um chicote Come Na hora De um negócio Fica pra lá De validade Eu quero Eu quero ver Meu Deus Aleluia Ruti Ruti não abraçou Ruti não beijou Mas olhou pra ela E disse O seu Deus Será o meu Deus Aleluia O teu povo Será o meu povo Aleluia Aonde você colocou o pé Eu estou colocando o pé junto Sabe o que Deus está ensinando a gente Aleluia Nós temos que valorizar Não é porque a irmã Não te deu a paz do Senhor Que ele não vai com a sua cara E a gente tem isso A irmã Está de mal comigo Não deu a paz do Senhor Aí fulano Chega Te abraça Te beijo Não dá dessa cobra Aleluia Judas abraçou Jesus E foi um beijo da morte Tem gente que está beijando Está abraçando Mas pelas suas costas Está te defamando Está falando mal de você Está dizendo que você não presta Mas tem gente que não beija Não te abraça Mas de madrugada Está com você na oração Está olhando para a sua vida Está olhando para a sua família Pá Olha Você está aqui Você está aí crente O que eu tenho para te dar Escuta aqui Já finalizo na mão da lugar É terra grande É terra grande Quem está preparando Para receber coisa grande aqui Eu demorei a entender Aleluia Eu demorei a entender Mas escute isso aqui Que é regulação de Deus Sabe por que Deus falou Vou fazer os testes E não vai ficar com você muita gente Só vai ficar 300 Porque o que eu tenho para entregar na sua mão É coisa grande E esse volume de gente Que está com você Tem gente Vem cá com o feto Fazendo por favor Tem gente Que Deus vai tirar Do seu lado Da sua retaguarda Da sua frente Do seu lado Sabe por que Deus faz isso? Porque tem gente Que não está preparado Para ver O que Deus vai te dar Aleluia Você não pergou não Levanta a sua mão Ele já vai Tem gente Que não está preparado Para crer O que Deus vai entregar Na sua mão Por isso O que Deus falou Gideão Vou tirar Essa galera Porque só vai ficar Quem está preparado Para se alegrar Na sua vitória Diga Se ficou do meu lado Se permaneceu comigo É por ter que estar preparado Para ver minha vitória Você vai ver Está na Bíblia Os 300 que ficou Quando Deus deu 20 anos Na mão De Gideão Quando entregou a vitória Gideão Os 300 com tocha 300 com cántaro 300 com buzina Aí começaram a cantar Por Gideão Pelo Senhor Por Gideão Pelo Senhor Por Gideão Pelo Senhor Por Gideão Sabe por que Deus falou O meu Quem permaneceu Está preparado Para se alegrar Com a vitória sua Pega na mão 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 de alguém Diga Vai ficar Vai ficar Vai ficar Quem está preparado Para ver a vitória Que Deus vai envergar Pega na mão Pois fácil eu não quero viver Pois fácil eu não quero viver Ai, 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 ao Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão Eu quero Eu quero Te ver Eu quero Te ver Eu quero Te ver Eu quero Quero, 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 quero te ver Quero, 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 quero te ver Só me souber na mão Só me souber te ver Quero, 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 quero te ver Eu quero, 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 quero te ver E aí Dançando Vai virar, vai virar Pega na mão dessa pessoa aí Pega na mão dela Diga assim, ó Você vai me ajudar, profeta, sai Diga assim, ó É no chão do tú É no chá do Tá É nessa mancha que Deus batizar É nessa mancha que Deus batizar É nessa mancha que Deus batizar É no chão do tú É no chão do tú É no chão do tú É na água É na água A trefeção e uma passarela Fica desfilada, que consiga réla A fregão é uma prática, a limitação Esse olhar é casa sexual, é terra de ofensão, é terra de ofensão É terra de ofensão, é terra de ofensão, é terra de ofensão, é terra de ofensão Meu Deus a pau adulto Poubatia tá animado Eu faço sentir que vai pegar Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Aplausos NÃO E NÃO PEÇA A Linha preta É U. Israel E NÃO tem sangue de bode É U. seguridad Tem a pena nessa campanha É U. Deus que tudo pode Não tem charupa aceso Jesus, não tem vela sete de ar, tem opera nessa igreja, opera de noite também, opera de dia. Obinário, obinário da calacira, obinário da calacira, O que é 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 A semana toda ela tentou te atribular Pisa na cabeça, da sorvete o Bamaga A semana toda ela tentou te atribular Pisa na cabeça, pra pisa, pra pisa, pra pisa Vai, 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 vai Pegou 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 A pernina vai ver você casar Arrubando você na festa vai elogiar A pernina vai ver Meu Deus Vai ver, vai ver, vai ver, vai Ela vai ver A pernina vai ver Vai ver Pra gente analisar Porque a hora não espera Pega na mão Pega na mão, seu irmão Pega na mão, seu irmão Essas horas Pode pegar Porque a hora não espera Pega na mão, seu irmão Pega na mão, seu irmão Pega a mão desse varão Pega a mão desse varão Olha aí, ó E passa o chão pra ele Pega a mão dessa irmã Olha aí, ó E passa o chão pra ela Pega a mão Pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Bebou, 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 pega o varão O varão que beija dentro do teu lar O varão que beija dentro do teu lar O varão que beija dentro do teu lar Ele vai apertar melhores Oh meu Deus Se deixar vir na gira Mas eu preciso Finalizar e passar para a sua Mas eu preciso Perguntar aqui Você que ainda não tomou a decisão Do Senhor Ou você que se afastou Da presença de Deus Hoje Ele te chama Ele te chama